Olá, pessoal! Aqui é Sérgio Vila do Grammar Drops e hoje eu quero trazer para vocês a análise de uma fala bem rapidinha do Ernie, que é do Ernie and Bert, da Vila Sésamo. Aliás, Sésamo, que não é uma tradução de Sésamo, Sésamo Street, que é a Rua Sésamo. Não é Vila Sésamo, é Gergelim. Sésamo é Gergelim. Não traduziram, não colocaram Rua Gergelim ou Rua do Gergelim, não. Botaram Vila Sésamo, porque o nome era Sésamo Street. Está vendo? Olha que curioso. Nós vamos pensar aqui na fala do Ernie, que é parte de uma dupla, né? O Ernie e Bert. Eles são parceiros, moram juntos, inclusive, e os diálogos deles são muito carinhosos, são muito meigos. Tem horas que eles também discutem problemas, o Ernie arruma problema, o Bert fica doido. Mas, nesse diálogo, eles estão falando sobre self-esteem, sobre auto-estima, o valor que você dá a você mesmo. Vamos, então, ao diálogo. Vamos ver o que ele falou? Primeira coisa, o Ernie fala assim, olha aí, na tela. Ei, você. Por que você está com essa cara? Olha bem que interessante. Não dá para traduzir o pé da letra. Não é, por que você está olhando assim? Ou aquilo, se fosse a tradução mais literal. Não é isso, gente. Look é a aparência, nesse caso aqui. Why are you looking like that? E, geralmente, a gente não usa esse verbo no tempo contínuo. Mas, aqui, ele está usando por quê? Porque ele está falando sobre como a pessoa aparece nesse exato momento. Ela não é sempre assim. Não é como eu perguntar, por exemplo, what do you look like? Qual é a sua aparência? Que é uma coisa fixa. Você vai dizer, ah, eu sou alto, eu sou baixo, eu sou gordinho, eu sou magrinho. E assim vai. Ele está falando da aparência do momento, da cara que a pessoa está fazendo agora. Então, olha só. Why are you looking like that? You know, you're a special person, too. E aí, ele fala. You know, you are a very special person. Sabe de uma coisa? You know, you are a very special person. Sabe de uma coisa? Você é uma pessoa muito especial. Muito bem. Até que nenhum problema é bem basicão. Sure you are. Aí, ele fala. Sure you are. Claro que é. Olha só que interessante. Ele está falando you are, porque ele está falando que you are a very special person. O sure vai lá na frente para dizer claro. Claro que é. Mas olha como ele escreve claro que é. Sure you are. Porque ele está falando de você. Você é. Why, why, feel your nose. Go ahead, go ahead. Feel your nose. Why, why? Ele está assim, tipo, por quê? Por quê? Mas, ao mesmo tempo, ele está ganhando tempo para pensar. Aí, ele vai dizer. Então, ele começa com, feel your nose. Ó, sinta o seu nariz. Pegue o seu nariz. Sinta o seu nariz. Feel. Feel tem a ver com toque. Não é só com sentir, no sentido de sentimento, não. Quando eu falo, por exemplo, que alguma coisa parece macia, it feels soft, se parece ao toque. Se eu falo que parece quente, it feels hot, se é ao toque. Está vendo? Feel é um verbo que não é só sentir no sentido de ter um sentimento, mas de ter uma experiência de tato também. Então, feel your nose. Toca nele. Veja o seu nariz. Ele é muito especial. É o que ele vai dizer aqui. Literalmente, ele fala. That's a very special nose you are feeling right there. Esse não é aquele, é esse. Ele está dizendo that porque é no nome dele. É o seu. Está longe dele, mas esse que você está tocando. Esse nariz que você está tocando é muito especial. Now, run your fingers through your hair. Aí, ele fala assim. Now, run your fingers through your hair. Agora, corra os seus dedos através do seu cabelo. Ele, na verdade, quando a gente fala em português, a gente fala passe os seus dedos pelo seu cabelo. Em inglês, não vai ser passe de pass. Não. Vai ser run your fingers through your hair. You don't like that? Uh. Uh. Ele faz assim. Porque está bom demais, né? Você não gosta disso? Olha só que interessante. O that, aqui, nós não vamos traduzir por daquilo. Então, ó. You don't like that? Uh. Você não gosta disso? Uh. Ele está confirmando porque é bom demais passar a mão no cabelo. Yeah, that's very special hair you've got there. Aí, ele vai falar assim. Yeah, that's very special hair you've got there. Olha bem que ele não está dizendo a very special hair. Como ele falou a very special nose. Não. Ele está falando that's very special hair you've got there. Porque hair não é contável. Não pode colocar a na frente. Aquele a ou n não pode entrar na frente. That's very special hair you've got there. You've got, nesse caso aqui, é uma forma de dizer you have. É a mesma coisa. É um sinônimo. Tá bom, gente? You've got there. Que você tem aí. É um cabelo muito especial esse que você tem aí. É isso que ele está falando. And now, take your fingers and wiggle them. Olha como é que ele fala esse wiggle them. Ele não fala o them tão claro. Ele fala wiggle them. Ele bota o em em vez de them no final. Mas você pode falar a palavra toda. Só que os americanos costumam engolir o T aí, nesse caso. O TH, né? And now, now, take your fingers and wiggle them. Olha só que interessante. Agora você vai pegar os seus dedos. O que quer dizer isso aqui? Take your fingers and wiggle them. Wiggle é mover para cima e para baixo, para os lados, né? Em vários movimentos rápidos. Então, é isso. É sacudir os dedos. É movimentar os dedos desse jeito. Everybody wiggle their fingers like that. See? Everybody wiggle their fingers like that. See? Todo mundo mexendo. Todo mundo mexe, né? Ele está dando uma ordem. Todo mundo mexe seus dedos assim. Viu? Ou percebe? Né? Aqui não está no passado, mas é como se a gente falasse o nosso viu ou o nosso percebe, né? E aí ele fala, está vendo aí? See there? That's a very special finger wiggling you are doing there. Então, ó. Finger wiggling é um movimento de dedos, né? Movimento de dedos aí. Movimento rápido. Né? Ele está falando que esse é um movimento de dedos muito especial que você está fazendo aí. Né? Então, você é capaz de mover seus dedos assim. E aí ele vai falar o seguinte. Então, sorria. Você é uma pessoa muito especial também. E aí você pensa que terminou. Mas aí ele fala... Como eu. Por quê? Porque ele acabou de descobrir também que ele é muito especial. Então, smile. Você é uma pessoa muito especial, também. Como eu. Ei, você. Por que você está olhando assim? Você é uma pessoa especial, também. Claro que você é. Por quê? Fale o seu nariz. Fale o seu nariz. Fale o seu nariz. E aí, você é eailu ela. Ó. Agora, aprende lotsso charfim. Você sabe? Isso é o seu nariz. Agora, você tem um nariz. Agora, diga os outrosек wzas de bola, então a seu nariz grandeza. Então, espere o nariz. Olha lá. Você é um nariz. É um nariz. Esse é o Grammar Drops, em inglês, pode ser mais fácil do que você imagina.